Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, dessa vez a gente foi então pra cidade do Havaí. Eu vou mostrar pra vocês então todos os personagens e todos os boards desde 2012 até agora abril de 2017, beleza? Como sempre eu vou deixar aqui nas descrições o link do jogo modificado. Pra quem não gosta de jogar o game mais hardcore aí e só quer brincar um pouco, se divertir pegando todos os personagens, comprando todos os itens. Então eu vou deixar assim de disponível uma versão bacana do jogo sem vírus, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês nas descrições, beleza? Bora lá então jogar aqui um pouquinho e depois que a gente fazer um pouquinho de gameplay eu mostro pra vocês então todos os personagens e todos os boards de 2012 até agora. Eles melhoraram um pouquinho as gramas aqui dentro das cavernas, eu já joguei um pouquinho, eu vi que as lavas estão em movimento aqui de novo. Eu tô jogando no S6 Edge, ele tá também com uma modificação no fogo, quando você vai passar ali na frente vai ter uns fogos que vão ficar balançando ali. A música também teve alteração, a música agora tá um pouco mais temática, então provavelmente agora nas atualizações eles vão colocar um pedacinho de alguma coisa referente à cidade de onde a gente tá jogando. Deu muita diferença? Não deu na música, porém teve uma alteração sim. Um board, veio o ukulele que eu vou mostrar pra vocês logo mais, mas não veio nenhum poder pro board anterior né, que era aquela tauba de passar que tinha que era uma máscara né, grandona. Então praticamente só veio esse board novo, não veio roupa nova pro Izzy, ele tá ainda com aquelas duas roupas que ele já tinha anteriormente. E provavelmente só na atualização aí do dia 11 né, dos 5, que vai ser um personagem novo aí pra gente, provavelmente também um board novo também. Vamos ver aqui se vem algum head start aqui, algum jetpack pra gente usar, pra eu dar uma visão por cima pra vocês aí de como tá a cidade. A praia tá bacana ali, mas não mudou nada, tem as máscaras que já tinham, algumas estrelas do mar que ficam aparecendo ali e tudo mais. Ó aqui ó, a parte do foguinho que eu falei pra vocês ó, o foguinho agora fica em movimento, antigamente não ficava no meu, os trilhos estão com brilho, porém as moedas ainda também no meu não estão com brilho. Vou tentar passar ali embaixo da... dentro da caverna, pra mostrar pra vocês a lava que também tá em movimento aqui, beleza? Vamos indo aqui, soltar aqui o board pra vocês verem mais um pouquinho dele, o Kulele que veio agora. Ele não é um board feio, mas eu também não curti muito esse board aqui não meu. Tem um pessoal lá no nosso grupo do Whatsapp, aqui ó a parte da lava ó, ela fica com esses movimentos ali. Então, não foi nada grandioso assim, nossa, nossa olha que incrível, ficou muito top. Eu achei a mesma coisa né. A atualização de Monaco eu achei bem mais legal, porque tinha aquela parte dos carros que faziam as voltas, tinha os brilhos, tinha os movimentos diferentes, tinha os pombos que passavam na frente do gameplay ali, que não chegava a atrapalhar. Então, a cidade de Monaco eu achei uma cidade até que legal, eu não joguei tanto por causa do horário que eu chegava ao meio tarde, mas eu achei uma atualização bem mais bacana do que essa daqui do Havaí. Vamos torcer aí pra atualização de Copenhague ser bem legal, ter bastante coisas movimentando a tela. Ah, chegou o Jack Pack, vamos ter então um pouquinho da visão por cima aqui da cidade do Havaí, que tá essa cidade até que bonitinha. Ela tá uma cidade bonita, mas não tá uma cidade toda incrementada né, cheio de uns trelelês assim pra gente. Melhoraram os personagens também, eles redefiniram eles né, melhoraram um pouquinho a parte gráfica dos personagens. Então a gente caiu aqui, vamos voltar agora e mostrar então pra vocês todos os personagens e todos os boards aqui do Subway Surfers. Bora lá! Tchau! 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 Então, pessoal, eu mostrei pra vocês, então, todos os personagens, todas as roupas e todos os boards do Subway Surfers de 2012 até agora, abril de 2017. Quem gostou do vídeo, deixa o gostei, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até mais!